Uma biblioteca de animação com vários tipos de controles e suporte à animação SVG. Uma biblioteca JavaScript para lidar com touch, pressões e 3D touch. E uma maneira de comparar a nível de pixel diferentes imagens para encontrar o seu nível de similaridade. Tudo isso agora no DPW Expo. O CineJS é uma biblioteca estilo GCEP, a consagrada GCEP para animações, que justamente para isso serve como uma biblioteca JavaScript para animações. Aqui em suas features, ele tem recursos de JS e CSS, é possível escolher, controle de progresso, suporte, animações SVG, múltiplas timelines, o que dá ele um poder muito maior, opacidade e efeitos variados. É possível, ao visitar o site, conferir diversos exemplos. Também, uma animação bem parecida com o que ele coloca ali em cima, em que é possível inspecionar diretamente no PEN, como foi o código que ele fez. Aqui nos ressources, ele somente porta o que ele usa e já usa para fazer a animação. Tudo isso, claro, você vai aprender ao consultar a sua API completa, que é bem tranquila de se mexer e é possível conseguir excelentes efeitos de animação usando o SceneJS. PressureJS é uma biblioteca para simular FirstTouch, 3DTouch e pressões do pointer, aqui do mouse. Então, à medida que eu clico e seguro, acontece um evento, uma animação, cliquei e segurei, ele fez a animação. Funciona tanto para mobile quanto desktop. Aqui, conforme o aviso, como eu não estou em um dispositivo com suporte a touch nesse momento, ele está usando o Polyfill, ele faz isso automaticamente. Então, ele funciona em todos os dispositivos, tem suporte para testing, multi-touch e, como dito, está aqui o Polyfill. Aqui, alguns exemplos do que ele pode fazer. Então, por exemplo, vou clicar e segurar o clique. Aí ele vai e mostra até chegar o 1. Aqui é que se vê o nível e a duração do touch, do clique que você está fazendo. Aqui, só para mouse, 3DTouch, tanto que ele me dá um erro aqui, que eu não estou em um dispositivo com 3DTouch no momento. E somente pointer, agora sim. Então, como um exemplo, é possível ao clicar e segurar ir revelando aquela foto aos poucos. É só um exemplo, mas você faz aí o que o projeto demandar. Mais um aqui, o tamanho do texto, clica e segura, aumenta. Rodando o cachorrinho. E até a exibição no Popover, algo assim. Enfim, a necessidade do projeto e a sua imaginação são os limites do que é possível fazer com o Pressure.js. Está gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Já o PixelMatch é uma biblioteca pequena, simples e bastante rápida para comparação de imagens a nível de pixel. Então, olhando aqui o demo, para a coisa ficar mais clara, o que ele faz é pegar duas imagens e entregar o nível de similaridade, o nível de similitude entre elas. Então, por exemplo, aqui entre essas duas imagens aqui do exemplo, há 30 e poucos mil pixels diferentes encontrados, o que dá uma diferença de 20%. Aqui é possível configurar a precisão, a sensibilidade disso. E à medida que vamos alterando, isso vai mudando aqui embaixo. A similaridade aumenta ou diminui. Então, nesse exemplo, é possível ver com várias imagens aqui o que ele oferece, o que é possível fazer e algumas opções como anti-aliasing. Então, aqui, OK. O objeto que ele entrega e a maneira que se usa. Olhando aqui novamente no site, Sua API é bastante tranquila e seus exemplos de uso, tanto em Node como em Browser, dão a entender que é bastante tranquilo de se usar, tal como a sua instalação mesmo. Quando for preciso comparar imagens, o Pixel Match é uma excelente escolha para você optar. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.